O grande eu sou, princípio da paz, que ressuscitou, vencedor na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação, és o alma, o homem, a princípio e o fim. Salva, tu, Messiah, o Espírito, vencedor, 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 vencedor. O que pode encontrar o Senhor da fé E a glória, o grande Senhor Que se brilha a paz e ressuscitou E o Senhor nos dançou E o Senhor nos dançou E o Senhor nos dançou E a glória pode viver Que o povo ouve a mentir e crer Salva-o, que se as tuas foram pra mim Meu Deus que faz, quero viver A vida em ti Meu Deus que faz, tu és meu Deus que faz Quero viver, a vida em ti Que se as tuas foram pra mim Tu és meu Deus que faz, quero viver E a glória, o Senhor nos dançou Então eu vou viver, a glória, o Senhor me faz É a glória, a glória, a glória, a glória A luz do céu A luz do céu A luz do céu Obrigado Senhor, obrigado Senhor por Tua graça, obrigado Senhor por Tua comunidade. Coloque as mãos sobre o Teu coração neste momento, meu irmão. Diga Senhor, alcança o Teu coração nesta manhã, meus irmãos. Alcança-nos.